A gente começa esta edição do Brasil em Dia falando sobre oportunidade no mercado de trabalho. A pesquisa mensal sobre emprego revelou que em setembro o Brasil gerou 211 mil novas vagas. Muito bom, né Roberto? De acordo com o Ministério do Trabalho, desde o início do ano foram geradas 1 milhão e 590 mil vagas com carteira assinada. Depois de seis meses se dedicando aos estudos, Elivânia começou a procurar emprego em setembro. Com experiência na área de vendas, não demorou para encontrar uma oportunidade de trabalho. Agora chega no final de ano, só abre muitas portas. Varejo é o que mais abre as portas agora no final de ano. E tem possibilidade de ingressar e continuar sua carreira dentro da empresa. Em setembro, o Brasil gerou 211 mil 764 postos de trabalho com carteira assinada. Resultado de 1 milhão 917 mil e 57 admissões e 1 milhão 705 mil 293 demissões. Ao todo, em 2023, foram gerados quase 1 milhão e 600 empregos formais. Em setembro, o saldo na geração de empregos ficou positivo em todas as cinco atividades econômicas. Serviço, comércio, indústria, construção e agropecuária. Com destaque para o setor de serviços, responsável por 46% dos empregos criados. O saldo também ficou positivo em todas as 27 unidades da federação. Nós estamos iniciando um ciclo. Primeiro ano de governo, então eu vejo, se a gente olhar o padrão de primeiro ano de governo, de mudança de ciclo, eu vejo com um número bastante positivo em relação aos demais períodos de início de ciclo. Então, creio que o ano que vem, vocês não estão perguntando o ano que vem, mas eu enxergo que os impactos dos programas de governo que nós estamos implementando, mesmo a retomada das obras, elas vão dar mais impacto o ano que vem do que este ano. O salário médio de admissão em setembro foi de R$ 2.032,00, apenas R$ 8,00,00 a menos do que o vencimento médio inicial verificado em agosto. Espero que impacte também que a busca dos sindicatos preservar o piso salarial na correlação com o salário mínimo. E não permitir que o salário mínimo vá de novo engolindo os pisos salariais. Então, uma categoria que tem lá o piso salarial de um salário mínimo e meio, o crescimento do salário mínimo, que não permite passar 1,3, que eles continuem também elevando o piso, mantendo a relação de um salário mínimo e meio para acelerar o processo de distribuição de renda e recuperação da massa salarial.